A pita o árbitro, rola a bola! Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo! Ih, olha que boa bola do Romarinho, botou na frente! Volou para o Robson, chance é boa! Robson! Passa a bola, vai para a linha de fundo! A primeira boa oportunidade no jogo! O Romarinho ganhou muito bem! Ganhou muito bem do Conte! Romarinho rolou para Crispim, só tapa! Olha o Fortaleza chegando, vem a pancada, passa a bola, vai para a linha de fundo! Bola no pé, de jogador para jogador! Trabalho de bola aqui na esquerda do Mugni! Vem cruzamento, escanteio! Outro escanteio, vem o cruzamento e o jogador do Fortaleza no carrinho! Vai no vídeo! É isso aí! Vamos ver aqui, é esse lance aqui! É esse lance aqui do Robson na tentativa do cruzamento do Juninho Capixaba! Até finalmente marcar o pênalti para o Bahia! Vai o Rodriguinho! Pé direito nela! Para fora! Errou! Rodriguinho até tirou o goleiro dela! Mas também tirou do gol desperdiça! A cobrança de pênalti o Rodriguinho! Veio curta essa bola, acabou que ficou lá dentro o Luiz Otávio! Sensacional! Marcelo Boeck! Meio esquisito ali na área, o Luiz Otávio conseguiu desequilibrado colocar essa bola lá na gaveta! Olha onde ela ia! Olha o Rossi! Olha o Bahia chegando! Tapa para o Rodadega! Gol! Para o Bahia! Hugo Rodadega! Chega! E você acompanhando aí onde quer que você se encontre, o início do segundo tempo apita o árbitro rola-bola! Vem para o apoio, cruzamento para a área, mergulho de cabeça, vem o rebote de novo, vai sobrar no Crispim lá dentro, pé direito, passa! A bola vai para a linha de fundo! Há um desvio segundo o Luiz Flávio, o Lucas Crispim tentou, essa bola passou, foi para a linha de fundo! E, 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 olha o presente, Michael Douglas rolou lá dentro do Rodadega! Aí não, hein, Marcelo Buenque, aí não, hein! Gol! Por o Bahia! Rodadega de novo! Deixa eu ver o cruzamento, vem bola para a área, Rodadega dominou, perda esquerda! Tá louco, hein! Chegou com moral, hein! Gol! De novo! Deixa eu ver agora o Fortaleza, vem bola para a área, Crispim levantou, toque de cabeça, deu o rebote! Gol! Pikachu é do Leão! Diminui o marcador! Vai o Lucas Lima, acabou de entrar no jogo, levantou, toque de cabeça! Gol! Do Fortaleza! Matheus Vargas! É o primeiro gol do Matheus Vargas com a camisa do Fortaleza, e esse é o trigésimo sete do jogo dele. O Rodadega, perna direita, voltou para ele, pintou mais um, mais um, mais um, Bahia! Gol! Gol! Mais um! Dele de novo! Incrível! Rodadega, primeiro no peito, na perna direita! Fim de papo, termina o jogo em Pituaçu!